Dia 18 de setembro de 2024, as comunidades da paróquia Santo Antônio do Parque Vitória realizaram a crisma de 88 jovens. Esse ato aconteceu na igreja de Santa Teresinha, no Parque Jair, e reuniu todas as comunidades da paróquia de Santo Antônio do Parque Vitória. Missa celebrada pelo nosso arcebispo, D. Gilberto Pastana, e pelo nosso padre Bita. Foi um momento muito bonito, transmitido ao vivo pelo Facebook da nossa paróquia, e também pelo nosso canal, você deve ter assistido. Aqui nós colocamos as fotos desse evento magnífico, esse evento que reuniu toda a paróquia, e foi muito importante para todos esses jovens.